Goiânia tem hoje mais de 1 milhão e 200 mil veículos nas ruas, segundo o IBGE. Com tantos carros circulando, achar uma vaga para estacionar virou um desafio para muitos motoristas, principalmente nas áreas de comércio da capital. Em Campinas, nessa época de fim de ano, as ruas ficam tomadas pelos carros e com a falta de vagas, tem gente que acaba cometendo infrações. Esse motorista, por exemplo, parou em cima da faixa bem na esquina. Esse outro também nem ligou para a faixa e colocou o carro em local proibido. E não é raro encontrar outros motoristas que fazem a mesma coisa. Goiânia conta hoje com 3.678 vagas de área azul. A maior parte fica justamente em Campinas. Só que essas vagas não são suficientes e por isso muita gente prefere arriscar e deixar o carro onde não pode. Aqui na região da 44 também não é diferente. Encontrar motoristas que estacionam onde não pode é fácil por aqui. Aqui mesmo nessa ilha, o pessoal já colocou até uma placa. Atenção, não estacione do lado do canteiro central. Mas mesmo sendo proibido, achar uma vaga aqui é quase que impossível. Está todo mundo estacionando. Tanto é que até desse lado, mesmo na esquina, os motoristas acabam colocando o carro e atrapalha o trânsito. Só que quem anda por aqui diz que não tem jeito. O jeito mesmo é acabar cometendo essa irregularidade, segundo eles, para poder parar o carro. Ficar parado aqui e levar multa. Outro dia eu fui botando aqui, já vinha um guarda, o cara disse, tira, tira, senão eu vou te multar. É impossível. Eu tive que tirar logo o carro daqui. De caminhão, sem fazer entrega aqui, não tem como. Eu mesmo não tive jeito de parar. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a capital teve 7.159 infrações por estacionamento irregular por mês em 2020. Isso quer dizer que no ano passado foram aplicadas 10 multas por hora a cada mês. Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás apontaram que na capital 74.504 motoristas foram multados por estacionarem em locais proibidos só no ano passado. Já em todo o estado, 171.571 motoristas foram multados também em 2020 pela mesma irregularidade. Estacionar em local proibido rende multa de R$ 130,16 e a infração é considerada média. Dependendo do lugar que você está passando aí, parando, olhando, caçando vaga, esse tipo de multa mesmo.